Quando a gente está falando de animal alérgico, a gente tem que ter uma coisa primeiramente em mente. A alergia, ela não tem cura, mas ela tem controle. O que acontece com a maioria dos tutores dentro de consultório é que eles recebem todo o beabá do veterinário para o tratamento corretivo. Nem sempre funciona. E ninguém fala para aquele tutor o que ele precisa fazer para manter aquele animalzinho longe das alergias. E muito provavelmente ninguém vai falar, porque a nossa cultura não é baseada em prevenção. A nossa cultura é baseada em tratamento. E então a maioria das pessoas só procura ajuda quando o problema já está crítico ou está começando a ficar. O fato é que, se você tem esse tipo de comprometimento com o seu animal, infelizmente eu tenho uma triste notícia para te dar. Você vai passar o resto da vida desse animal entrando e saindo de consultório. Porque sem prevenção a gente não tem controle. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já fui essa tutoria. Durante sete anos da minha vida eu tive um animal que precisou ficar entrando e saindo de consultório. Eu tinha um animalzinho alérgico. E por muito tempo eu fui desenganada de que o que o Benjamin tinha não tinha cura e muito menos controle. Eu apenas ia ter que me conformar com o que ele tinha, a condição que ele tinha. E passar o resto da vida dele dando corticóides e dando antibiótico. Não precisa ser da área da saúde para saber que essas medicações não devem ser utilizadas continuamente, né? Bom, elas acabam com qualquer sistema imunológico. O jeito mais eficaz, doutor, de fazer tudo isso, eu vou te contar. E foi preciso eu passar sete anos entrando e saindo de consultório para descobrir que tem um jeito super eficaz de tratar esses animais que tem uma condição especial. E esse novo jeito você não precisa esperar e entrar em crise. Muito menos só cuidar quando a crise já está lá. O jeito mais eficaz de controlar um animal que tem uma condição especial e provar o verdadeiro amor que você tem por ele é a mudança de comportamento e de rotina. Essa mudança, ela acontece gradativamente. Por que que eu digo que um animal com uma condição especial? O animal que tem uma condição especial é porque ele tem uma pele especial. Ele tem uma pele que é geneticamente defeituosa, então ela é mais sensível. Todas as vezes que esse animalzinho entrar, for exposto a causa de alergia, ele vai ter uma reação inflamatória muito grande e ele vai entrar em crise. E aquele dinheiro que você deveria estar gastando mensalmente durante um ano só para prevenir ele, você vai gastar várias vezes no ano sempre que esse animalzinho entrar em crise. Mas e aí? Existe uma saída para isso. E essa saída é se está um passo à frente do problema se antecipar. E essa, doutor, é a única saída. Não adianta receita milagrosa da internet. Não adianta informações de terceiros. Elas podem apenas mascarar ou agravar o problema. E testar algo que você nem sabe que funciona é muito perigoso. Mas e aí? Como é que eu faço para alcançar esse controle? Primeiramente, vamos trazer aqui para a nossa realidade. Uma pessoa que tem intolerância à lactose. Essa pessoa, ela vai ter uma rotina totalmente mudada quando a gente fala de alimentação. Ela provavelmente vai ter muito cuidado com o que ela come ou com o que ela aplica, porque ela não pode ter contato com lactose. Então, essa pessoa vai ter um novo cardápio alimentar. Ela vai ser muito mais cuidadosa com tudo, porque ela tem uma condição especial. Então, ela precisa de uma rotina especial. Por quê? Porque ela tem a alergia, né? Intolerância à lactose. E dessa mesma forma, doutor, precisa ser para os animais que têm essas condições especiais. Eles precisam de uma nova adaptação da rotina para a condição que ele tem. E se essa condição não for feita, de nada vai adiantar o seu esforço. Porque sempre que ele entrar em contato com o que vai causar a alergia, bum! Ele entra em crise. E após 496 estudos de casos, que foi mais ou menos a minha última contagem há 4 semanas, por aí, eu masterizei um programa para tutores que têm esse perfil de animais, que mostra como ele sozinho consegue alcançar esse controle. Mas a gente não está falando de tratamento. Tratamento, ele requer presença do animal, ele requer avaliação do paciente, ele requer exames específicos e ele tem prazo de validade. Se isso aqui que eu estou falando não for feito com consistência. Então, nós vamos começar esse conteúdo falando dos 3 tipos de estradas diferentes que representam as alergias dos animais. Quer dizer, então, que se o tutor não tem um diagnóstico do animal, ele não pode fazer isso aqui? Pode! Aliás, ele deve fazer isso aqui. Porque, por exemplo, se o tutor na cidade dele não tem um veterinário especializado em dermatologia, ou se ele tem e isso aqui não foi orientado, não fazer um muro de proteção que livra aquele animalzinho da crise vai aumentar muito as chances dele apresentar aquele monte de sintomas. Que sintomas são esses? Otite recorrente, queda de pelo intensa, vermelhidão pelo corpo todo, irritação da pele, odor forte, de escamação da pele, lambe-lambe das patinhas, mudança do aspecto normal da pele, a pele fica mais escura, a pele fica mais grosseira, mudança do comportamento do animal, entre outras coisas. Então, vamos dar entrada de cabeça no mundo dos animais alérgicos. E as 3 estradas, que eu falei há pouco, elas representam os 3 tipos de alergia dos animais. E elas são compostas pela DAP, que é a dermatite alérgica a picada de ectoparasitas. Nós temos a hipersensibilidade alimentar e nós temos a DAC, dermatite atópica, tá? É uma sigla. Bom, tutor, cada uma dessas estradas aqui, elas têm condições diferenciadas. Não são estradas normais para todos os 3 casos. São estradas que requerem cuidadinhos específicos. Vamos dizer que na primeira estrada, a DAP, o caminho, ele é mais tranquilo. É um caminho mais reto. A gente tem uma placa de sinalização, por exemplo. Nada de muito problema, ela é mais tranquila. A segunda estrada, que representa a hipersensibilidade alimentar, ela já é uma estrada um pouco mais longa e um pouco mais tortuosa. Essa estrada, a gente já tem uma placa aqui no início, uma placa aqui no meio, uma placa aqui no fim. Ela tem um pouco mais de sinalização, ela precisa de um pouco mais de atenção. Agora, quando a gente chega na estrada da dermatite atópica, a gente tem uma estrada que ela é bem tortuosa, ela é muito mais longa e ela é mais demorada. E nela, tutor, a cada dobrinha, a gente tem uma placa, às vezes duas placas. Então, o tutor com certeza quer andar por essa estrada aqui. Eu gostaria de passear por essa estrada aqui. Ela é muito mais simples, ela é muito mais fácil, ela é mais tranquila, mais rápida. A hipersensibilidade alimentar, ok. Tá, não consegui andar na DAP, mas bora ficar em minha pesensibilidade alimentar, eu chego um pouco mais rápido nela. E a DAP é o terror do tutor e do veterinário, do dermatologista. Essa estrada, ela tem muita sinalização, ela tem muito detalhe, ela precisa de muito mais atenção e consistência do tutor pra que esse animalzinho de verdade tenha qualidade de vida. só que assim, não é o tutor e não é o veterinário que escolhe quem vai andar em qual estrada. Como eu já falei pra vocês, a doença alérgica, ela é genética, ela não tem cura, ela tem controle. Então, se ela é genética, a gente não consegue dizer quem vai vir com o quê. Vem na sorte ou no azar, né? Bom, então, vamos dizer que aqui na frente de cada estrada, a gente tem um guarda de trânsito. Bora desenhar um guarda de trânsito aqui. Um cara bravo. Ele tá aqui, ó, na frente de todas as estradas. E ele tá ali falando, pare, você não vai por essa estrada. Você vai por essa, você vai por essa. Ou você entra nessa mesmo aqui. Por quê? Quem é o guarda de trânsito? O guarda de trânsito é a doença alérgica. Ela que vai dizer em que estrada você vai ter que caminhar e por onde o veterinário vai ter que caminhar e por onde o tutor vai ter que caminhar consequentemente. Por quê? Após a gente saber que esse animalzinho tem uma tendência alérgica, a gente vai ter que ir até o final pra cobrir ele de todos os lados. Quem tem um veterinário dermatologista pra dar esse suporte, é um pouco mais fácil, porque tem uma orientação. Mas quem não tem esse veterinário vai precisar cobrir ele de todos os lados pra que nenhuma brecha seja aberta. Então, quem anda na DAP? Quem anda na DAP tem dermatite alérgica picada de ectoparasita. Ectoparasitas são os carrapatos, as pulgas, ácaros, a famosa sarna. Tem mosquito, tem animal que tem alergia à mosca, piolho. Então, tudo que tá fora da pele, tudo que parasita a pele do lado de fora, que tem potencial pra sugar o sangue desse animalzinho. Normalmente é na saliva desses insetos que estão os processos alérgenos. Então, quando eles inoculam aquilo na pele, causa uma reação inflamatória do animal que é sensível. Existem vários graus de sensibilidade. Cada animal pode responder de uma forma mais branda ou de uma forma mais agressiva, mas todos apresentam algum tipo de sensibilidade. E até mesmo um animal que não tem alergia, que não tem DAP, ele apenas tem uma pele sensível, 75% desses animais, tuto, 75% deles tem algum tipo de manifestação alérgica. Picou, alguma coisa vai acontecer. Uma simples picada pode não ser uma reação inflamatória alérgica total, mas tem algum tipo de alteração no sistema dele. Então, na DAP, se você está caminhando por essa estrada, o diagnóstico dentro de consultório é muito mais rápido. Normalmente, no primeiro retorno, a gente já consegue fechar o diagnóstico e tá tudo certo. E se você não tem o dermatologista, basta você cobrir o seu animal de proteção contra ectoparasitas. Impersensibilidade alimentar. O guarda de trânsito falou, não, você não tem DAP. Você chegou nos 30 dias do retorno, você cobriu esse animal de prevenção contra ectoparasitas, e ele continuou tendo reação. Ele melhorou muito, ele melhorou bastante. Mas daqui a pouquinho, ele voltou a lamber aquela patinha. Daqui a pouquinho, apareceu uma bolinha. Daqui a pouquinho, você viu ele arrastar o bumbum no chão? Apareceu uma região avermelhada ao redor da boca, ao redor do bumbum? Então, a gente vai ter que dar continuidade, não parou por aí. Se a gente estiver dentro de consultório, nós vamos partir para a segunda fase de teste de hipersensibilidade alimentar. O animal que tem hipersensibilidade alimentar, doutor, ele tem alergia normalmente a proteínas no animal. Então, vários tipos de proteínas os animais têm acesso hoje em dia. Para o animal que come ração, principalmente. Ali a gente tem um mix de carne bovina, carne suína, de aves. Geralmente são essas. São as carnes mais comuns do mercado. Por mais que esse animal coma uma ração super premium, ela também é composta de proteína de origem animal. Então, se ele tem a alergia, ele vai manifestar. A alergia alimentar, ela é como se fosse a nossa alergia alimentar humana. Eu tenho alergia a camarão. Se eu comer camarão, não importa se está na empadinha, se é o camarão fresco, se está num outro prato. Eu vou ter reação. O meu marido, quando frita camarão aqui em casa, só a fumaça do camarão já me fecha as vias aéreas. Então, eu sou uma pessoa altamente sensível à proteína do camarão. Então, aqui a gente também vai ter um animal que tem graus de sensibilidade diferentes. Ele pode ter pouca reação, média reação, muita reação. E é por isso que a gente tem um pouco mais de placas. Esse animalzinho aqui, ele não pode, de jeito maneira, entrar em contato com a proteína que ele tem em reação. Então, ela vai ser um pouco mais longa. Pra gente fazer o diagnóstico aqui, normalmente eu preciso de nove semanas pra diagnóstico. Por quê? Não adianta tu parar de comer hoje, comer a vida inteira, carne bovina, carne suína e de aves, e espera que com uma semana de uma outra dieta, ele já melhore. O corpo ainda não desintoxicou. Então, a gente vai precisar passar por um tempo pra chegar nesse diagnóstico final. Thaís, eu não tenho veterinário na minha cidade. O que eu faço? Bom, você vai precisar tirar a proteína animal desse peludinho. Mas já começa a pensar. Proteína animal? Não pode. Por quê? Porque eu não sei qual que ele pode. Quer dizer que a todas ele tem? Não, não quer dizer que ele tem alergia a todas. Mas uma delas ali tá dando problema. Uma dica é você eliminar uma delas por vez. Bom, tutores. Então a gente saiu dessa primeira etapa aqui, foi pra segunda estrada. O guarda falou, ok, você ficou por aqui. Beleza, foi longo, mas você chegou no diagnóstico, você conseguiu alcançar o controle. Mas não. O guarda falou que você não vai andar mais por essa estrada. Você vai ter que ir pra essa estrada aqui, a dermatite atópica. Aí o tutor já fica chateado, porque ele já passou por muito tempo de tratamento, ou muito tempo de teste, e ele já tá incomodado, porque melhora, mas não melhora tudo. Ou melhora tudo e volta um negocinho. Então, tutor, o que eu sempre falo, dentro do nosso método, dentro do nosso controle animal, é a consistência, é o comprometimento. Alergia não é fácil, tutor. Eu sei, eu já fui essa tutora. Eu já passei por tudo isso, e antes eu não tinha ninguém pra me orientar. Não da forma que eu estou passando aqui. Uma forma prática e fácil de entender. Muito menos que ela precisava ser feita. Então eu fazia, porque eu achava que dava certo. E o que dava certo, eu mantinha. Eu tinha consistência. E hoje eu vejo que a consistência e o comprometimento, é toda a base do processo. Então, tudo bem, você já está cansado de passar por duas estradas, mas a gente ainda tem a terceira. E que bom que só tem três. Imagina se tivesse mais. Dá, se der uma tite atópica. É uma estrada bem mais longa. É uma estrada que vai ter muito mais sinalização. Esse animalzinho aqui, ele tem alergia a micropartículas que estão no ar. Olha que difícil. Se já é difícil a gente lutar contra um carrapato, o que a gente vê? Difícil lutar com uma proteína que a gente pode escolher qual que vai dar. Como é que lida com uma coisa que está invisível no ar? Uma coisa que a gente não consegue retirar com facilidade do ambiente. Então, esses animaizinhos aqui, eles têm alergia a pólen, a ácaro do ar, a poeira de cimento, perfume, flores, etc. Muita, muita coisa pode ser o causador da alergia. Então, quando a gente chega nessa fase aqui, a gente tem que se preocupar com a barreira da pele desse animalzinho. O que é a barreira da pele? É o que cobre a pele dele e ela precisa ser íntegra, ela precisa ser normal. Só que ela não é normal. A pele de um animalzinho que tem, que é normal, ela é fechadinha que nem um murinho. Um muro novinho, que acabou de ser feito. Todo cimentadinho, lisinho, lindo, maravilhoso. Só falta imaçar e pintar. A pele do animal que tem a dermatite atópica, ela é aberta, ela é feia, ela é espuracada. Então, uma pele que tá aberta, que não tá fechada, qualquer coisa entra, qualquer coisa mesmo, e a qualquer momento. Então, às vezes, tem alguns tutores que falam, Thaís, ele tá muito bem, mas começou uma obra na casa da minha vizinha. No outro dia, ele tava péssimo. E só tá piorando. Provavelmente, entrou alguma coisa dessa construção na pele dele. Foi o cimento? Não sei. O tutor sabe? Também não sabe. É observação. Então, por isso que tem tanta flaca no animal que tem DAP, DAP, porque ele precisa de investigação diária, ele precisa de avaliação diária, e só quem vai fazer isso é o tutor. Você não vai levar ele todos os dias no veterinário, todo dia no dermatologista. Isso vai custar muita coisa. Então, uma parcela importante pro animal que tem a DAP é a reconstrução da barreira cutânea. Ele precisa repor o que tá faltando nessa pele. Também é um conteúdo muito extenso que eu vou falar em outro momento pra vocês. Bom, doutores, essas são as três estradas diferentes que representam os três tipos de alergia dos nossos animais. Isso aqui é as boas-vindas que eu tô dando pra você no mundo dos alérgicos. É um mundo paralelo ao nosso, é um mundo diferente de quem tem um animalzinho normal, que não dá problema nenhum. E esse mundo, ele tem muitos cuidados diferentes. Não é qualquer pessoa que vai entrar. Porque se ela entrar, ela pode ser expulsa a qualquer momento, se não fizer os métodos preventivos com consistência. Esse animal vai entrar em crise, esse animal vai apresentar os sintomas, e ele vai ficar ruim. E, consequentemente, o tutor vai acabar indo pra dentro de consultório apenas pra corrigir a crise. Isso demora, isso gasta bastante. Então, já que a gente tá devidamente apresentado ao mundo dos alérgicos, esse conteúdo, o tutor, ele foi apenas uma parte de tudo que você precisa saber pra dar de verdade qualidade de vida pra esse animalzinho. Mas eu deixei um material disponível, que se chama Guia do Animal Alérgico. Ele tá disponível pra download gratuitamente. Você pode baixar. E ele foi feito pra tutores que têm esse perfil de animal, que têm alergia ou que têm pele sensível. Se você utilizar ele na rotina do seu animalzinho, trará muitos benefícios pra ele. Eu já utilizei bastante, e ele tem um resultado muito bom. Então, você pode continuar me acompanhando pelo YouTube. Eu tenho outras redes sociais, Instagram, lá eu tenho os bastidores do meu trabalho. Tem o Facebook, uma página de dermatologia, que também tem bastidores e informações muito importantes. E agora nós temos um grupo no Telegram com informações diárias sobre a rotina do tutor do animalzinho alérgico. Muito obrigada, e até mais!